O impacto da prisão de Lula no jogo político eleitoral é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje entrevisto o jornalista e deputado estadual do PT José Américo, petista histórico que já foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, secretário municipal na gestão Marta Suplicy, presidente do Diretório Municipal do PT de São Paulo e também secretário nacional de comunicação do PT. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, Maria Lídia. Deputado, eu soube que o senhor esteve lá no Sindicato dos Metalúrgicos ao lado de Lula, esteve com ele no sábado, que foi aquele dia de muita emoção, de muita expectativa, o que vai acontecer, etc. Então eu gostaria de ouvi-lo isso sobre Lula. Qual era o ânimo do Lula naquela hora no sindicato? Era ele que estava no comando da ação da militância, daquela trincheira humana que se posicionou ali diante daquele portão? Ou o Lula estava mais passivo e era a cúpula do PT que fazia o comando? Não, politicamente o Lula sempre exerce um poder muito grande no PT, mesmo nos momentos de dificuldade. No período que eu estive com ele, que foi até as duas horas da tarde do sábado, depois disso ele foi almoçar com a família, depois ele ia se entregar, ia ser preso pela Polícia Federal, e ele estava acalmando mais as pessoas até do que... mais acalmando as pessoas do que sendo acalmado, né? Mais consolando do que sendo consolado. O Lula é uma pessoa muito forte, ele estava muito preocupado com o ânimo dos militantes, com o ânimo de alguns dirigentes, com os familiares, os filhos, os irmãos, as irmãs dele, né? Ele estava muito preocupado com isso. Mas, no mais, ele estava muito sereno, sabendo que ia ser preso e que isso fazia parte da disputa política que existe no Brasil hoje, e que a prisão era uma prisão para tentar tirar ele da disputa presidencial, né? Não tem outro objetivo a não ser tirá-lo da disputa presidencial, né? O centro, a chamada centro-direita, não consegue viabilizar um candidato, né? Você, muitas vezes, você vê debates, as pessoas não falam o quanto que o Alckmin teve na última pesquisa. O Alckmin teve sete na última pesquisa. Há um ano atrás, ele tinha dezessete. Ele caiu, né? Então, o centro-direita não se viabiliza. Você tem o Bolsonaro de um lado, o Lula de outro, e você não tem o Alckmin, que é o candidato de centro, não se viabiliza. Então, por isso, para ganhar a eleição, é impossível ganhar a eleição do Lula. Então, tem que tirá-lo do páreo. Ele tem consciência disso. Bom, os episódios que se sucederam no final da tarde, obviamente, não foram orientados pelo Lula. E nem pela cúpula do PT. Nós dispensamos todas as pessoas. E pedimos para a militância ir embora. Ficaram ali umas mil pessoas, mais ou menos. O pessoal, às vezes, mais radicalizado, né? Juventude, etc. E eles que fizeram uma resistência para que o Lula não fosse, não se entregasse, digamos assim. Bom, aquilo foi espontâneo? Foi espontâneo. Foi. Tanto que a Gleisi, nossa presidenta, tomou o microfone e foi pedir para os meninos saírem de lá. Bom, mas naquela hora em que ela fez esse pedido, ela estava orientada que aquela resistência já passou a ser contraproducente para o próprio Lula, né? Do ponto de vista do interesse da defesa dele nas ações que tinha planejado. Houve uma decisão muito clara. Aí ela foi incisiva. Exatamente. Mas eu quero voltar mais cedo no discurso de Lula. Porque, deputado, o senhor está dizendo que Lula estava sereno e muito, assim, com as pessoas preocupadas. Não, como é possível, sereno, como é possível numa situação daquela. Mas eu falo do discurso de Lula, que foi um discurso duro, o discurso de Lula, quando ele fez as críticas aos procuradores, aos juízes, à própria imprensa, aos jornalistas. Bom, essa retórica ressentida e agressiva pode impactar negativamente cantidaturas do PT nas eleições. Maria Lídia, sinceramente, não acredito. Mas o Lulinha, paz e amor, tá certo? Ali, não era aquele personagem, era outro. Um líder, como o Lula, ele precisa, em alguns momentos, afirmar as suas posições e a sua verdade interior. Não pode, um líder não vai fazer média e conciliar o tempo todo. Um líder, em alguns momentos, tem que se posicionar. Graças a essa posição do Lula, dos advogados do Lula, a narrativa hoje, no povo brasileiro, é que o Lula está sendo injustiçado. Se você pegar um ano atrás, há um ano atrás, em outubro de 1900 e, aliás, de 2016, o PT tinha 6% nas pesquisas. O PT estava praticamente destruído. Hoje, segundo o último data folha, o PT tem 21% no Brasil. Mas, Mãe Deputada, não dá para falar que a narrativa do povo brasileiro é da vitimização do Lula. Não, não estou dizendo isso. Há uma polarização, há uma divisão de quem festejou e de quem ficou muito acabrunhado. Nós vimos essa divisão muito claramente. Além do quadro emocional. Além do quadro emocional. Quer dizer, como que o povo recebe isso? Como que o povo recebe isso? Mas, quando fala povo brasileiro, essa polarização está aí. Mas, o Brasil é dividido em classes sociais. Sim. Se você pega um bairro de classe alta, eles ficaram efusivos. Efusivos. Se você pegar os bairros, por exemplo, do Jardim, eles ficaram, festejaram. Agora, vai na Vila Brasilândia. Na Vila Brasilândia as pessoas choravam. Porque é outra coisa. Hoje, eu acho que já existe uma consciência instintiva de classe no Brasil. A empregada doméstica sabe o que significa o Lula para ela. E sabe o que significa os que estão querendo tirar o Lula daí. Mas, mesmo nesse segmento, até como argumento da oposição ao PT e ao próprio Lula, de que a justiça é feita para todas. E não é porque ele foi um presidente do Brasil que não seria condenado. Isso é muito claro. No segmento também, na pirâmide social. Vamos te dar um exemplo. Você deu o exemplo de se as pessoas que acompanham, que são mais simples, e que sempre foi dito que prisão era para pobre e não para pessoas de poder ou posses. Muita gente repetiu esse bordão da oposição ao PT, que foi feita a justiça. Eu acho que quem fala isso, que foi feita a justiça... É um bordão. Está sendo repetido. Eu acho que é um segmento que não acredita no Lula. Porque não acha que o Lula... Sim, sem dúvida. Não acha que o Lula já era contra. É a oposição que fala isso ao PT. Eu vou te dar um exemplo triste, porque é uma pessoa que eu admirava. O general Vilas Boas. O general Vilas Boas foi uma das pessoas que pressionou o STF. Claramente. Ele fez isso contra a impunidade. Contra a impunidade, etc. Ele esqueceu que ele é comandante do exército do governo Temer. Está entendendo? Quando o general Vilas Boas faz um posicionamento, como ele fez, mostra que a questão de combate à corrupção não interessa. Ele deve estar arrependidíssimo do que fez. Não sei. Já mandou corrigir e tal. Porque foi inoportuno e por todas as razões. Não é só inoportuno. Além de ser inoportuno, porque é a volta da tutela militar, mas a tutela militar agiu sobre membros do STF. Eu acho que ele fez isso pressionado por setores do exército, que ainda se deixam levar mais pela ideologia do que pelo profissionalismo. Mas agora, voltando para o cenário político... Só para dizer, Maria Lídia, que não tinha importância nenhuma a questão da corrupção para essa gente. Quer dizer, o comandante do exército do governo Temer fala de combater a impunidade, mas combater a impunidade do Temer, as acusações contra o Temer ganham de todo mundo. O Temer só não está preso, gente, porque o presidente só pode responder pelas coisas posteriormente. Certo. Quando o Temer deixar o governo, ele vai preso em seis meses, mas não tem como, é impossível ele não ser preso. E, no entanto, muita gente fala da impunidade sob as asas do Temer, porque isso não tem importância. Mas eu queria te falar uma coisa sobre a questão da narrativa. Bom, agora a narrativa vai ficar por uma outra vez, porque o nosso tempo terminou. Mas tenha certeza, deputado, a clareza com que expõe seus pensamentos passou. Qual é o seu pensamento e o pensamento de vocês no PT, aliados do Lula, que estão de verdade muito, mas muito ressentidos com tudo o que está acontecendo. Nós acreditamos no povo e na capacidade de discernimento do povo brasileiro. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. E aí